No início da noite, as buscas mudaram completamente. As forças de segurança passaram a patrulhar a zona rural de Santo Antônio do Descoberto, que fica a 15 quilômetros de girassol. Mais cedo, Lázaro teria passado por uma chácara na região, furtado óleo e pães. Depois, Lázaro teria percorrido um trecho pelo rio e sido visto próximo à região. Ainda nesta terça-feira, um carro queimado foi encontrado às margens da BR-070. A perícia coletou digitais para saber se o veículo foi utilizado por Lázaro. Pela manhã, uma senhora foi até a base das forças de segurança, porque disse que tinha visto o matador em série. Ela foi recebida pelos policiais. A base está sendo o refúgio dessas pessoas. Elas estão assustadas, não querem falar nada. Durante o dia, a possibilidade de Lázaro se entregar com a ajuda de um advogado foi noticiada por alguns veículos de comunicação, mas negada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Em Brasília, a vara de execuções penais negou o pedido da Defensoria Pública de isolar Lázaro Barbosa de outros detentos, caso ele seja preso. Segundo a magistrada responsável, o pedido foi inoportuno, já que não se sabe nem se o matador em série ficará no Distrito Federal quando for capturado. Enquanto Lázaro não é preso, informações sobre ele não param de chegar. O disco e denúncia da Polícia Civil já recebeu mais de 3 mil ligações desde domingo à noite. A maioria dessas denúncias são de palpites da população, opiniões, piadas. Então, isso tem atrapalhado muito o trabalho da polícia. A gente pede que a população realmente se limite a nos repassar dados concretos, dados reais que por aventura tenham conhecimento, avistamentos reais que eles tenham tido. O prefeito de Cocalzinho contratou uma empresa de tecnologia da informação para ajudar a filtrar as denúncias. O alerta vai cair na central de comando e essa central de comando vai poder saber exatamente a geolocalização, o posicionamento e vai saber quem está solicitando, porque todos esses acionamentos são identificados.